Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como viajar somente com a mala de mão. Com esse tanto de regra que vai e volta sobre bagagem, tá cada vez mais difícil entender todas essas regras e também de acompanhar o preço das tarifas que são cobradas pelas malas despachadas. Tem companhia aérea que cobra aí R$50,00 para despachar uma mala, tem companhia aérea que cobra R$80,00, R$100,00, R$150,00. Isso quando não é no voo de volta e aí é em dólar ou em euro, fica ainda mais caro e fora que se você está viajando sozinha a mala acaba sendo um trambolho mesmo, algo que você precisa carregar, que é pesado. No vídeo de hoje eu vou te indicar como você pode preparar uma mala inteligente e viajar com ela sem ter problema nenhum. Eu já sei que muita gente provavelmente vai ouvir isso tudo que eu estou falando e vai falar Tá bom? Mas eu vou viajar no inverno, como é que eu vou levar só uma mala de mão, sendo que eu preciso de vários casacos e tal? Pra isso eu tenho uma dica, escolha um bom casaco que te acompanhe por algum tempo maior aí. Ele pode ser até um pouquinho mais caro, um investimento um pouquinho maior, mas que ele vai te acompanhar por pelo menos uns bons 5 anos como é o caso do meu casaco Bordeaux, que eu já usei em, sei lá, acho que todos os países que eu já visitei. Outra coisa também muito legal e uma dica super pra mala de mão, quando o assunto é frio, são aquelas segundas peles, né? Tanto a blusa quanto a calça. Você compra facilmente em lojas de esporte. Lojas como a Decathlon também, que tem loja online. Se você mora numa cidade pequena e não vai conseguir ir até uma loja, porque não tem nessa cidade, essas lojas online sempre possuem esse tipo de segunda pele, que são perfeitas. Você coloca a segunda pele, uma lãzinha por cima ou somente uma camiseta de malha por cima e o seu casaco e já fica tranquilaço. Agora, se você vai viajar pra um destino nacional ou mesmo internacional, só que durante os meses mais quentes do ano, ficou ainda mais fácil. Mas antes da gente continuar, é importante a gente dar uma olhadinha nas medidas que a sua bagagem de mão, aquela mala de rodinha pequena que vai junto com você no avião, pode ter pra entrar junto com você. O peso a gente sabe que ela tem que pesar no máximo 10 quilos. Algumas companhias aéreas permitem até 8 quilos, então é importante você olhar isso nas regras pelo site da companhia aérea, se você vai poder levar 8, 9 ou 10 quilos, mas fica entre esses pesos aí. Agora, o tamanho dela é esse que está aparecendo na sua tela. A altura dela, então, é de 55 centímetros, contando as rodinhas e a largura é de 35 centímetros. A profundidade dela, quando a gente olha a mala na lateral, tem que ser de 25 centímetros, tá? Não vamos esquecer dessas regras, por favor. Porque é isso que vai determinar se você vai poder levar essa mala junto com você pra dentro do avião e não precisar pagar pra despachar ou não. Outro ponto importante também é que se você estiver viajando pela Europa, por exemplo, você vai só com uma mala de mão durante os meses de verão e, enfim, no meio desse caminho aí da sua viagem, você quer visitar algum outro país e você vai pegar um voo low cost. Voos low cost não permitem que você leve uma bagagem de mão, mesmo que ela esteja dentro dessas medidas que a gente comentou aqui, se você não pagar por essa bagagem. Então, empresas como Ryanair e essas low cost, elas não permitem que você leve uma bagagem de mão. Somente aquela bolsa no item pessoal, que seria uma mochila de escola, mais ou menos isso. Então, se você viajar com companhias low cost dentro da Europa durante a sua viagem, é importante ficar ligado que mesmo viajando com mala de mão, você vai ter que pagar uma taxinha pra levar ela com você, beleza? Como eu estava falando, nas outras companhias aéreas, as comuns, né, que não são as low cost, além dessa bagagem de mão nessas medidas que a gente comentou, você também pode levar a sua bolsa de item pessoal, que seria ou uma bolsa tiracola, uma mini bolsinha pra acompanhar você durante a viagem, deixar só seu passaporte, seus documentos, ou pode ser até um tamanho de uma bolsa escolar, é o que eu costumo fazer, já que eu levo computador e tal, eu levo tudo isso nessa bolsa de item pessoal. E é claro que, caso você esteja viajando só com a mala de mão, que é o assunto desse vídeo, e você precise levar seus eletrônicos, opta por uma mochila um pouco maior, como a escolar, que é essa que eu uso, pra você colocar todos os eletrônicos dentro dessa mochila de costas, e deixar espaço pra mala de mão apenas pra sapatos e roupas. E é claro que eu não preciso nem repetir, porque eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, que computador, eletrônicos, documento, dinheiro, joias, isso tudo tem que sempre estar com você, independente de você viajar só com mala de mão ou não. Mas é importante lembrar que líquidos podem ser levados em frascos de até 100ml. Não interessa se o seu perfume tem um frasco de 200ml e estiver pela metade, o lance é, precisa ser frascos de até 100ml. Provavelmente eles vão mandar você jogar fora esse seu perfume, mesmo que ele esteja pela metade, ou seja, com 100ml. Eu falei mais sobre isso, sobre o que você pode e o que não pode levar na mala de mão, em um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que tem bastante dica, e vai ser um complemento pra esse vídeo aqui. E pra deixar uma dica muito importante aqui, você pode levar até 10 frascos de 100ml, totalizando 1 litro na mala de mão, tá bom? E é importante que ou você use uma necessaire transparente, ou aquele saquinho ziploc abre e fecha, pra guardar maquiagem, pra guardar hidratante, shampoo, essas coisinhas líquidas que você costuma carregar na sua mala de mão. De qualquer maneira, não leve muita coisa, principalmente se você pensa em fazer compras e trazer alguma coisinha ou outra lá do seu destino. Uma outra dica minha também é vá vestindo o seu casaco e o seu sapato mais pesado. Isso vai te ajudar a economizar espaço e peso na sua mala. E quem nunca viu aquelas reportagens de viajante utiliza 20 calças para não ter que despachar bagagem. A gente não vai usar 20, mas pelo menos usa ali o seu casaco mais pesado. Se tiver calor, leva ele na mão. Mas eu sempre faço isso pra economizar espaço e peso na mala. E falando em sapato, não se dá ao luxo de levar mais do que dois pares de sapato. Um vestindo, um calçando em você e outro dentro da mala. Que o outro pode ser, você pode estar indo com um tênis ou uma bota e ter uma sandália ou um chinelo dentro da mala ou coisas do tipo. Depende aí de como for o clima da região que você tá indo. Por exemplo, se for inverno, vai com uma bota que te aqueça e tudo mais e leva um tênis também confortável. Agora, se for verão, vai com um tênis confortável pra aqueles dias que você vai turistar bastante, andar bastante. E leva uma sandalinha ou uma havaiana pra os dias que você vai ficar mais na praia e coisas do tipo. Mas tenta não levar mais do que dois pares de sapato porque eu tô dizendo pra você, vai ser um espaço inútil na mala que você vai estar, tipo, ali descartando. E você provavelmente não vai usar mais do que isso até porque você já tá tentando fazer uma viagem um pouco mais minimalista. Outra dica é escolha looks prontos que combinem entre si. Em outro vídeo eu falei sobre a minha dica de você fotografar os looks antes mesmo da viagem pra você ter uma noção do que você vai poder usar durante a trip e aí você não ficar pensando e quebrando a cabeça. Então a ideia é separar todas as roupas em cima da sua cama e se tem 10 dias, leve, sei lá, 7 looks e coisas que pros outros 3 dias os outros looks se complementem, sabe? Você consiga tirar um shorts daqui e misturar com outra camiseta de lá, enfim. Isso vai facilitar muito também a sua mala ficar mais compacta. Cores neutras são ótimas pra que todas combinem entre si. Texturas, mais ou menos a mesma textura. Jeans ou então liso ou então poá no máximo. Nada muito colorido e coisas que não combinem entre si porque isso vai prejudicar muito ali na hora de você montar a mala e montar os looks. E outra coisa também que, por exemplo, eu levei pro meu mochilão foram 7 calcinhas. Eu imaginei, bom, vou levar uma calcinha pra cada dia da semana e não foi necessário. Acho que se eu usei 3 foi muito porque todo dia, depois de tomar banho, eu acabava lavando minha calcinha e minha meia no chuveiro do hostel ou no hotel e deixava secando no aquecedor, Europa, Estados Unidos, os países lá fora e se tiver calor ainda, não precisa nem de aquecedor vai secar de uma noite pra outra e você vai poder usar aquilo de novo e de novo e de novo. Então, no máximo, 5 pares de meia, 5 calcinhas, vai ser show. E uma coisa importante também é você conferir se o hotel, o hostel, o Airbnb que você tá ficando tem toalhas se eles disponibilizam toalhas e se eles disponibilizam o secador de cabelo. Se eles disponibilizarem, vai ficar ainda mais fácil de montar essa mala e viajar só com uma mala de mão. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like comenta aqui embaixo qual foi a dica mais importante pra você e se você também tem outra dica sobre como viajar somente com mala de mão. É possível sim. Imagina, eu botei toda a minha vida em 6kg de um mochilão por 30 dias então viajar com mala de mão é ainda mais tranquilo principalmente quando você pode levar essa outra mochila de apoio. Não esquece desse lance do detalhe do low cost que você vai, mesmo tendo uma malinha pequena, precisar pagar. E deixa aqui embaixo outras dicas caso você tenha. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!